de uma viatura do grupo de escolta tática prisional. Eles estavam sendo transferidos de três corações no sul de Minas para a região metropolitana de Belo Horizonte. A fuga aconteceu na Via Expressa, em contagem, e foi registrada. Veja as imagens. Olha lá, olha lá, olha lá, os preços fugindo, os preços fugindo. Os preços fugiu, cara. Olha que doideira, os preços fugiu. Pessoal, copia. Tiraram a algema de pé e vieram serrando durante a viagem. Aí, ó, a grade. A grade. Depois só tirou o vidro. Só tirou o vidro. Já disse tudo para a gente. Aí, rapaziada, a algema de pé, ó. É impressionante, né, pessoal? E eu aciono ao vivo a repórter Nesh Castro. Nesh, boa noite para você. Eles foram recapturados pouco tempo depois dessa fuga. Conta para a gente os detalhes. E o que disse a Secretaria de Segurança, de Justiça e Segurança Pública aqui de Minas Gerais, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Uma ação muito rápida da polícia. Então, pouquíssimo tempo depois, eles foram realmente recapturados. O nome desses presos é Jean Bruno da Silva de Oliveira, de 27 anos, e também Gabriel Brenner da Silva. Segundo a polícia, eles usaram a algema dos pés para poder serrar a parte de trás, aquela grade que fica no camburão do veículo. Logo depois, eles tiraram o vidro e então fugiram. Ainda, segundo os militares, eles saíram da penitenciária de Três Corações e estavam sendo levados para uma penitenciária público-privada de Ribeirão das Neves. O Jean, ele foi detido em um bairro, na verdade, em uma rua do bairro Petrolândia, em Contagem, nas proximidades ali da Via Expressa, do local da fuga. E ele havia invadido a casa de um morador ali da região, tirado o uniforme do presídio e roubado o uniforme de uma empresa que estava nesse quintal. Mas ele foi encontrado em uma casa vizinha. Pouquíssimo tempo depois, o outro detento, que é o Gabriel Brenner, também foi encontrado pela polícia. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública já confirmou essa recapturação desses dois detentos e ainda informou, Carol, que o Jean já tinha dois registros de fuga, um em maio e outro em outubro de 2019. Mas eles já foram recapturados e já estão sendo levados para o sistema prisional. Carol, eu volto com você.